Lindo, alto, alto. Sobre este mundo, um penegrino, já me pese, cidadão no céu. Fico, alegre, em paz, vestido, nada de ser, pois estou contigo. Fico, alegre, em paz, vestido, nada de ser, pois estou contigo. Minha esperança. Fico, alegre, em paz, vestido, nada de ser, pois estou contigo. Minha esperança. É, rapaz. Daqui a 80 anos você vai ver isso aqui e falar como eu era novinho naquele tempo. É, rapaz. É, rapaz. É. É, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. 3, 2, 1